Além das normas de utilização, tanto das áreas privativas como das comuns em um condomínio, de acordo com o novo Código Civil, existem oito itens que são obrigatórios constarem em uma convenção. Saiba então quais são eles. Primeiro item. O artigo 1332, inciso 1, diz que toda convenção deverá possuir uma discriminação e individualização das unidades autônomas e das partes comuns. Na prática, o que vem a ser isso? As unidades autônomas são aquelas onde estão as partes exclusivas, de uso unicamente pelos condôminos. Como o próprio nome fala, são exclusivas. São elas o próprio apartamento e as garagens. As partes comuns, todos os condôminos têm acesso, como o elevador social, o hall, piscina, quadra, churrasqueira. Essas partes comuns são de propriedade de todos os condôminos. Todas essas partes de um condomínio, sejam elas autônomas, de uso exclusivo ou de uso comum, deverão estar explicitamente definidas na convenção de condomínio. Daí é que nasce a fração ideal, pertencente a cada condomínio. O conjunto de frações ideais de cada condomínio forma o condomínio. Segundo item. De acordo com o artigo 1332, inciso 2, a convenção deverá determinar a fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns. Como você já sabe, isso poderá ser feito com base na área atribuída a cada unidade em relação à área total. Terceiro item. Com base no artigo 1332, inciso 3, é necessário constar na convenção qual é a finalidade das unidades, se residenciais, se comerciais ou mistas. Quarto item. De acordo com o artigo 1334, inciso 1, a cota proporcional e a forma de pagamento das contribuições dos condomínios para atender as despesas do condomínio, também deverão constar na convenção do condomínio. Vamos então ver o que o doutor Romulo Gouveia tem a nos dizer a este respeito. A cota de participação de cada condomínio é feita da seguinte forma. O terreno é dividido em frações ideais e essas frações ideais formam a cota, sobre a qual deverá ser feito o rateio das despesas ordinárias e extraordinárias. Sua participação é a sua cota definida na convenção. Vamos dar um exemplo. Um condomínio com 10 apartamentos, sendo que o décimo apartamento tem o direito de uso da cobertura. Nesse caso, o apartamento décimo andar pagará duas cotas da divisão das despesas. Os demais apartamentos pagarão o equivalente a apenas uma cota. É importante frisar que são as partes comuns e as partes exclusivas que compõem esta cota. Quinto item. O artigo 1334, inciso 2, estabelece que toda convenção deverá apresentar a forma da administração do condomínio. O resultado prático dessa exigência legal você saberá agora. A convenção do condomínio definirá a forma de administração do condomínio, ou seja, as atribuições e atuações do síndico, do subsíndico, a atuação do conselho de administração, chamado no novo Código Civil de Conselho Fiscal. Também é definido, nesse momento, a forma de remuneração do síndico, se houver. Geralmente, em condomínios maiores, quando o síndico também é proprietário, ele somente paga o fundo de reserva e os rateios das despesas extraordinárias, ficando isento das despesas ordinárias, para compensar seu trabalho ao condomínio. Existe também a figura do síndico profissional. Esse, geralmente, não é condomínio e recebe um valor estipulado pela convenção, pelos serviços prestados para administrar o condomínio. Tudo isso tem que constar na convenção. Segundo o artigo 1334, inciso 3, a convenção deverá descrever, também, a competência das assembleias, a forma de convocação para as mesmas e o quórum exigido para as deliberações. Esses assuntos serão tratados em detalhes, mais à frente neste vídeo-curso. Sétimo item. Tendo-se como base o exposto no artigo 1334, inciso 4, deve-se constar na convenção quais são as sanções a que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. Vamos novamente ver o doutor Romulo Gouveia, explicando o que isso significa na prática. Os condôminos são aqueles que moram nos apartamentos, podendo ser proprietários, locatários ou qualquer outra pessoa que tenha posse do imóvel. Todos estão sujeitos às normas do condomínio, e são elas a convenção e o regulamento interno. Aquele que infringir as normas poderá sofrer as prioridades estabelecidas na convenção, que são as multas. As multas, além do descumprimento das regras do regulamento interno, podem ser também por inadimplemento no pagamento das taxas, ou seja, atraso no pagamento das cotas de rateio das despesas do condomínio. Oitavo item. Segundo o artigo 1334, inciso 5, a convenção de um condomínio deverá apresentar também